Olá pessoal, bem-vindo mais um bate-papo aqui no nosso canal, o canal da eletricidade, que hoje vai trazer para vocês aqui uma tecnologia de segurança eletrônica bastante interessante, um dos mais populares aí do Brasil, que são as cercas elétricas. Esse aqui é um eletrificador para cerca da JFL, é o SR8i, lançado há pouco tempo, e esse cara realmente veio com bastante inovação e eu realmente gostaria de falar um pouco sobre ele, porque eu comprei isso aqui para instalar na minha residência, tamanha foi a confiança que eu obtive da empresa. Para quem não sabe, a JFL Alarmes é líder nesse segmento, uma empresa líder nesse segmento, inclusive ela vem ganhando prêmios importantes aí pelo oitavo ano consecutivo, ela vem ganhando prêmios na categoria cercas elétricas e eletrônicos. E esse modelo aqui, considerado uma cerca industrial, que tem capacidade para energizar até 5 km de fio, 5 km lineares de fio, ela tem até 4 vezes mais choque do que as concorrentes aí. Além disso, ela tem algumas funções exclusivas com patente requerida. Um exemplo disso aí é a exclusiva saída constante de tensão, proteção contra descarga total da bateria, que é um problema sério, que quando a bateria se descarrega totalmente, você acaba perdendo a bateria e tem que comprar outra. Essa aqui não, ela consegue monitorar isso e aí desliga a cerca quando a bateria está com um nível bastante perigoso. Ela também monitora o retorno por terra, nós vamos falar já já sobre essa função, que para mim foi uma das melhores inovações já feitas numa central de cerca. E isso também garante um choque muito bruto, tá? Além disso, ela também, ela tem, funciona também como uma central de alarme, tá? Você tem uma zona mista onde você pode usar sensores com ou sem fio e o controle remoto que você recebe juntamente com o equipamento, você aciona ou a cerca, ou o alarme, ou ambos, né? E consegue diferenciar aí quem foi ligado através dos bips da sirene, tá, pessoal? Muito legal. Mostrar para vocês agora a central, né? Por fora e por dentro, para vocês verem como é que é legal. Então, isso aqui é a caixa dela, né? Inclusive, essa caixa, ela é patenteada, né? Ela teve sua patente referida. É muito legal também. Vamos abrir aqui para vocês. Vamos abrir a caixa aqui para vocês dar uma olhada como é que é. Bastante robusto. Observe que a placa é SMD, né? Montagem sobre superfície, tá? Controle remoto vem aqui dentro, né? Você já recebe a sua cerca com o controle. Isso aqui também é muito legal. Aqui é a saída de alta tensão dela. E aqui são os... É o monitoramento do terra. Essa função aqui, eu já vou falar sobre isso, que é muito interessante nessa cerca e garante até quatro vezes mais choque do que os concorrentes têm aí. Beleza? Interessante também dessa cerca é que ela tem esse tamper aqui, né? É um botãozinho com retorno por mola que toda vez que você abre a tampa, ela desenergiza completamente aí oferecendo total segurança para quem faz o manuseio, tá? Então a gente vai ligar a bateria dela aqui agora só para fazer um pequeno experimento com a cerca, né? Observe que nada aconteceu, certo? É uma questão de segurança. Para ela funcionar, você tem que apertar esse botãozinho aqui, né? Agora sim, né? Mesmo assim, você não consegue acionar a cerca ainda, né? Porque você só conseguiria fazer isso se a tampa estivesse fechada. E aí, quando você fecha a tampa, você pressiona esse botão. E aí sim, você consegue... Olha só. Operar a cerca, tá? Aqui são os bornes de ligação onde você tem aqui o monitoramento. É muito utilizado para ligar em centrais de monitoramento. Tá? Você tem aqui uma saída para LED, tá? Você tem aqui um comum e um normalmente fechado. É uma saída auxiliar aí que serve para você fazer uma série de coisas. Por exemplo, dá para ligar lâmpadas aí, né? Dá para ligar lâmpadas. E é exatamente isso que eu vou fazer. Quando a sirene disparar, eu quero que uma lâmpada seja acionada simultaneamente aí para aumentar esse efeito psicológico da cerca elétrica, tá? Além disso, eu não vou utilizar uma sirene como essa aqui. Uma sirene padrão, tá? Embora a saída para a sirene tenha 500 mA e dê para ligar uma sirene como essa aqui, na verdade, eu vou utilizar essa saída para acionar um contator que vai acionar um tweeter, né? De grande potência como esse aqui, tá? Conhecido também como corneta, né? E o alcance desse cara aqui é bem maior. Ele chega aí até 5 km de distância, tá? Vou utilizar também esse refletor a LED, tá? Para que seja acionado juntamente aí com a sirene e aumentar aí, portanto, o efeito psicológico aí do edificador de cerca, tá? Que também é uma central de alarme mista onde você pode configurar sensores sem fio como esse aqui, por exemplo, totalmente sem fio ou com fio. Também vou utilizar esse cara aqui que é um dos sensores mais revolucionários aí que a JTFL já fabricou. É um cara à prova d'água. Ele pode ficar no tempo, né? Ele tem dupla tecnologia, né? Piro elétrico e micro-ondas, tá? E é imune em animais aí de até 30 kg. É um sensor externo e ele não realmente induz alarmes falsos, tá? Se realmente um cara desse vier acionar uma cerca elétrica dessa é porque realmente aconteceu alguma coisa lá, tá? Árvores balançando, pássaros passando na frente dele ou animais com menos de 30 kg não conseguem acionar isso aí. Realmente ela reconhece as características de violação de um ser humano e só vai mandar o sinal para a cerca realmente quando algo importante acontecer. Bom, outra coisa também que eu vou fazer é ligar uma lâmpada estrobo como essa aqui. Isso aqui é uma lâmpada estroboscópica, né? Isso aqui, ela vai emitir uma luz muito forte, tipo um flash e vai ficar piscando aí numa frequência de, digamos assim, a cada 100 milissegundos, né? Ela vai piscar e realmente vai aumentar o efeito psicológico da cerca, né? Todo mundo que vê na rua aquela cerca elétrica e vê essa lâmpada estroboscópica piscando, isso dá e aumenta o efeito psicológico que é responsável por 90% do afugentamento das pessoas mal infecionadas. Agora sim, eu gostaria de falar sobre uma das coisas mais importantes que eu consegui enxergar nesse produto que é o seguinte. Pessoal, a maioria dos eletrificadores ele tem essa configuração aqui, né? Você tem dois bornes que são as saídas de alta tensão onde você coloca um sinal de alta tensão e ele percorre todo o fio da cerca, né? E retorna lá e isso fica circulando ali. Então, o choque ele ocorre entre qualquer um entre qualquer um desses fios e o terra, né? Ou seja, a pessoa que está aterrada, né? Se não estiver descalço ou estiver sobre alguma coisa isolante o choque é drasticamente reduzido, né? E aí você perde praticamente toda a função da cerca elétrica, né? Já esse eletrificador aqui o SR8i ele permite uma configuração muito interessante com monitoramento de terra com seis fios, né? O que vai acontecer? Entre um fio de alta tensão você vai ter aí um terra, né? Então, alta tensão terra, alta tensão até dá pra fazer essa configuração, né? Então, mesmo que uma pessoa esteja isolada ou sobre alguma coisa isolante, né? E se ela realmente tiver um contato entre um fio de alta tensão e um terra puro ela vai receber uma descarga de oito mil volts né? Com dois joules aí, né? Que é realmente um choque bruto muito bruto, tá? Esse cara jamais vai esquecer essa sensação de choque aí tá? Porque essa cerca aqui ela oferece quatro vezes mais choques do que as cercas convencionais né? E além disso se você cortar qualquer um desses fios ela vai disparar né? Vai disparar a sirene e se você tiver usando um tweeter desse aí qualquer pessoa num raio de cinco quilômetros vai ouvir o barulho além desse invasor em potencial ele vai enlouquecer com tamanho barulho e luz estroboscópica um refletor de LED tudo isso junto e misturado tá? Estatísticas mostram que em mais de 90% dos casos esses invasores eles fogem com o barulho da sirene tá? Mas essa cerca aqui além de disparar a sirene com o corte ou com o aterramento desses fios tá? Você tem aí a possibilidade de ligar uma sirene como essa aqui né? É uma corneta ou um tweeter né? Que tem realmente um alcance muito grande e faz um barulho ensurdecedor tá? A gente eu não vou mostrar aqui detalhes de ligação da cerca até porque eu vou fazer essa instalação agora né? Nesse fim de semana eu vou instalar isso aqui na minha residência e eu vou postar um outro vídeo aula com o resultado disso e com o nível de automação que eu vou colocar nessa cerca elétrica inclusive eu vou utilizar também uma das placas aí da Vale Soluções pra eu monitorar esses eventos aí de qualquer lugar do mundo né? E em qualquer cidade em qualquer lugar que eu tiver que tiver a cobertura 3G internet né? Enfim e aí eu vou poder monitorar e poder interagir com a cerca também mandando acionar uma sirene acionar uma lâmpada né? E coisas desse tipo só um detalhe pessoal é... só queria esclarecer o seguinte esse tipo de de sirene né? Twitter ou corneta né? ela demanda muita corrente é 3 vezes mais do que uma dessas aqui tá? E essas centrais a maioria dessas centrais elas não suportam essa corrente pode queimar e descarregar muito rapidamente a bateria tá? Então qual é a solução que eu vou utilizar? Na verdade eu tenho essas saídas auxiliares aqui que eu vou utilizar né? pra acionar a bobina de um contator que não passa de 50 miliamperes né? Já que a saída tem 500 miliamperes a saída tem a saída da sirene dessa central aqui ela tem 500 miliamperes porém isso aqui é 1500 miliamperes tá? Não tem como rodar vai queimar com certeza mas eu posso acionar um contator que por sua vez aciona a sirene tá? ligada diretamente no borne da bateria beleza? Eu só não vou fazer um teste dessa sirene agora pra vocês verem por dois motivos primeiro porque vocês não vão conseguir perceber a reprodução desse som através realmente desse vídeo né? Não tem como além disso se eu fizer esse teste aqui agora eu vou acordar metade do quarteirão aqui com o tamanho barulho né? Aqui é passa da meia noite então é isso a gente vai ficando por aqui um abraço e até o nosso próximo bate-papo Música 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 Música